E aí galera, beleza? Aqui quem fala é a Dia, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje estou trazendo Life Ends, aqui mais um jogo inspirado em Andere Simulator, só que para Android. Espero que vocês estejam escutando o som do jogo, eu aumentei bastante aqui. Não sei se vai estar captando os sons do sistema, espero que sim. Vamos começar aqui o jogo sem enrolação. Nós já começamos aqui no quarto da menina, não dá para ter nenhuma interação aqui no quarto. Só dá para apertar aqui em escola, né, school e ir para a escola. Ok, aqui estão os créditos aos criadores aqui do game. Nós já começamos com uma arma na mão, né, uma tesoura. Gente, olha o Zaninha aqui, bonitinha. Ok, não dá para ter nenhum tipo de interação com os NPCs. Olha a Raibaru, fofinha, ó. Ok, vamos andar um pouquinho aqui ao redor da escola. Vamos ver se tem alguma coisa diferente aqui. Aqui tem alguns canteiros de flores, as árvores. É cheio de detalhes, bem caprichado mesmo. Ok, aqui nós temos já umas pessoinhas aqui. Gente, o gráfico, ele está bem agradável. Está tendo alguns bugs aqui, talvez seja por conta do meu celular mesmo. Mas aqui nós temos umas pessoas já, né. Temos uns canteiros de flores aqui. É cheio de detalhes, pelo jeito, eu gostei bastante. Por enquanto, não vamos assassinar ninguém aqui. Vamos dar uma voltinha aqui, vamos ver o que a gente encontra. Se veio alguma coisa interessante. Vamos em direção a essa casinha aqui, vamos entrar. Será que é o banheiro aqui? Eu acho que é o banheiro, hein, gente. Não, meu Deus, é o banheiro. Ou não? É um vestiário aqui, praticamente. Não dá para ter nenhum tipo de interação aqui. Deixa eu ver. Não, não, não. Nada. Vamos voltar aqui. Bom, é bem rico em detalhes. Vamos estar voltando para outra parte. Deixa eu ver se dá para dar a volta aqui. Deixa eu ver o que esses botões fazem aqui. Não sei se é a velocidade da câmera, sensibilidade. Não dá para saber. Acho que aqui é a distância que se enxerga, eu acho. Deixa eu ver. Não, nada a ver. Nada a ver. Não sei o que esses botões aqui fazem. Não dá para ter noção aqui. É um pouquinho lagado, mas acredito que seja o meu aparelho mesmo. Vamos entrar aqui na escola. Vamos estar vendo aqui os detalhes da escola. Temos alguns bebedouros aqui. Vamos ver a sala. Uma sala de aula bem ampla. Não tem professores. O que é isso? É um caderninho aqui em cima. Deixa eu ver. Vamos continuar rodando. Vamos subir aqui em cima agora. Vamos ver o que tem aqui. Tem um espaço bem vazio aqui. Vamos entrar na sala. Ok. Bom, como vocês podem ver, está rico em detalhes. Só não tem muitos estudantes. Estão lá embaixo. Não dá para ter interação. Não tem professores, pelo que eu estou vendo. Deixa eu ver se tem mais algum lugar. Não tem mais nenhum lugar para subir. Então vamos estar descendo agora e assassinar uma galerinha que está lá embaixo. Aqui embaixo. Poderia dar para mudar a roupa da personagem, mas eu entendo. O jogo provavelmente está em desenvolvimento ainda. Então, tudo certo. Nossa primeira vítima. Gente, é bem fiel aqui a animação do assassinato aqui. É bem fiel de Andere Simulator mesmo. Eita, eu matei o ar. Olha que legal, galera. Matei o ar de novo aqui. Foi mal, Raibaru. Parece que só tem uma animação. Só um tipo de animação por enquanto. Agora essa aqui. Agora vamos na galerinha aqui atrás. Olha aqui como eu estou. Gente, muito bonito o gráfico. A nossa personagem é uma gracinha. Muito bonitinha. Oi, pessoal. Cheguei. Essa aqui parece aquela menina, né? Que fica no jardim. Que é líder do clube de jardinagem. É isso aí, gente. Já matei todo mundo aqui. É mais um review aqui bem simples sobre o jogo. Eu achei esse jogo bem legal. Acho que ele tem um potencial muito grande. Se tiver interações com os personagens, né? Se tiver como mudar a roupa da nossa personagem, vai ser bem melhor também. E assim, eu gostei bastante. Eu vou estar deixando o link pra vocês baixarem aí na descrição. Bom, é isso aí, gente. Os desenvolvedores estão de parabéns. Espero que não abandonem aqui a criação do game. Também não dê problema nenhum aí com o Yandere Dev, né? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like de vocês aí, que é muito importante pra me fortalecer. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí. Que vai estar me dando uma grande força. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.